O objetivo é o objetivo que ele tem em ganhar a progressão. As demais acusações, as demais ações penais serão tratadas a tempo e modo e no juízo competente. Agora ele fica em casa, então? O problema fica em casa, ele vai para o regime semiaberto, substituído aquela restrição da liberdade, que ele é torno a lazeria. E outras medidas cautelares que serão impostas, as quais ainda não tem conhecimento. A partir da ação de direitos, a gente vai saber o que é que foi imposto ainda. Doutor, o tribunal de justiça ainda tem que ser contra a política da justiça? Olha, eu acho que o Estado Democrático de Direito, ele estabelece duplo grau de jurisdição. Não tem nunca a última palavra. Você tem sempre, tanto a parte acusada como a parte acusadora, tem o direito de ir até a última instância daquelas acusações e acusação. Então eu acredito que seja saudável, inclusive, e é legítimo o recurso do Ministério Público, que está previsto em lei. Ele não concorda com a decisão do juízo, ele é evidentemente que ele vai recorrer. Então a defesa trabalha com a hipótese de eventualmente que a Cárdia voltava a ir à prisão? Não, isso trabalha com a hipótese de voltar para a ir à prisão. Eu acho que o direito subjetivo, o objetivo reconhecido, que ele durou tanto tempo, quer dizer, passou todo esse tempo, eu acho que é um direito bem avaliado, bem valorizado e bem decidido. No caso da questão da residência dele, ele vai para a residência dele, o Boa Esperança vai para a fazenda? Já tem uma questão? Mas eu acho que ele vai para a residência dele. A residência de Jorge Gageveiro sempre foi conhecida, porque no bairro Boa Esperança. Tem a questão da fazenda, ele tem essa possibilidade? A fazenda é uma atividade, acho que ninguém, todo mundo, para viver, precisa sobreviver. Para sobreviver tem que ter recurso. Ele vai residir no bairro Boa Esperança e vai ter a atividade dele, a exploração, a atividade agrícola, agropecuária na fazenda. Ele retoma essas atividades dele? Ah, penso que sim. Eu acho que todos nós, mas é muito difícil você saber o que é uma pessoa depois de praticamente 15 anos, né, em recluso, a hora que ele sai. Até eu fico nessa curiosidade em saber se a pessoa que depois de 15 anos, ela sai, os sonhos dela voarão. Para o passado ou os sonhos dela voarão para o futuro. Então, isso é uma coisa assim que também intriga e eu quero ver. Agora, o provendor de Jorge Gageveiro, eu tenho certeza que se os sonhos deles voltarem para o passado, não é para fazer o que deixar de fazer, o que fez. Eu acho que é alguma coisa que ele quer se reconciliar com ele mesmo. Agora, eu penso que daqui para frente, pelo que eu sei, pelo que eu pudesse ter com ele, o sonho dele é todo para o futuro. A página da vida dele será escrita a partir de hoje. E o que ele quer para o futuro? O futuro é que a paz, é que a tranquilidade. O que é que nós todos queremos é deitar e dormir. O futuro é o risco levantado pelo Ministério Público de que ele reforma o poderio. É, esse poderio é muito abstrato, né? Você fala em poderio e abstrato. O que o Jorge Gageveiro, qual o poderio de Jorge Gageveiro? Ele fomentava o comércio, fomentava a indústria, era um nome de aplicações financeiras. Não era um nome de aplicação do ilícito, não. Ele tinha o jogo do bicho, tinha, mas era uma prática consentida pela própria sociedade, pela própria autoridade. Então, na época, ter uma banca de bichos não poderia condenar ninguém, porque era uma prática consentida. É, o que levou ele à prisão foi justamente as denúncias de assassinato, né? Inclusive, tem mais um processo contra o homicídio e vai, de repente, que continua... Olha, qualquer um de nós está sujeito a ser legítimo e legitimamente acusado. Eu tenho para mim, acompanho os processos do Arcanjo Ribeiro, Eu não vejo nenhuma prova contundente, nenhuma prova material que informe João Arcanjo Ribeiro como mandante de qualquer homicídio desse que quer usar. E as ações que ele já foi ordenado? Olha, as ações que ele foi ordenado, mas nenhuma, nenhuma, se ainda transitou. Então, é uma hipótese que a gente tem que avaliar. Agora, você há de conviver comigo que uma pessoa com tantos processos, que esteve fora, que retorna, pesa contra ele, pesa contra ele. Um juízo de valor já negativo em função. Eu acho que o tempo, o tempo é o senhor da razão e vai se encarregar de estabelecer. O que você comenta aí é porque muita gente ficou devendo para o Arcanjo Ribeiro, né? Isso é notório, muita gente sabe. Vai haver uma cobrança desses débitos que estão por aí, se o programa... Eu acho que nenhum de nós perdoaria aquilo que tem por receber. Agora, receber é um direito de todos. Agora, receber além do direito, eu acredito que não, ele não vai fazer isso, não vai usar. Agora, falar que ele vai sair, vai ter que ser obrigado a perdoar o que ele tem, o direito que ele tem, é um negócio muito... Então, ele vai cobrar o pessoal. Vai cobrar o direito, não é que ele vai cobrar, ele tem o direito de receber, é diferente. Agora, as pessoas também podem procurá-lo e pagá-lo voluntariamente, né? Agora, se não pagarem voluntariamente, é lógico o direito dele de cobrar. Agora, doutor, do lado oposto, o João Arcanjo Ribeiro teme a vida dele, a segurança dele? Mas, João Arcanjo Ribeiro não tem o que temer, João Arcanjo Ribeiro, apesar de todas essas acusações. Se você ouvir, se você sair, ouvir pela rua, com raras exceções de focos dirigidos, mais 90% da população de Cuiabá que é João Arcanjo Ribeiro na rua, o João não veja esse risco. O jogo do bicho ainda continua planetinamente, o senhor tem conhecimento se ele tem... Não, não tem, mas exatamente, é uma prática consentida não por ele hoje, não exercitada por João Arcanjo Ribeiro. Está no anonimato ou no expediente velado, há o exercício do jogo do bicho, mas não por ele, mas existe, como sempre existiu. E com o João Arcanjo solta isso, reforça, vai continuar, vai lutar? Eu penso e digo, não posso dizer por ele, mas o que eu aprendi com esse tempo de João Arcanjo Ribeiro, com a pessoa que eu vejo hoje, não quer nada daquilo que seja recriminado. Você pode estar certo nisso. Será um homem, não que ele deva isso, mas será um homem solidário, um homem da fraternidade, com toda certeza. Um dos temores do Ministério Público seria a fuga dele, o nome daquilo que ele já fez de uma vez. Olha, eu acho que soa como uma situação assim até insólita você falar isso, vai a indignação e a perplexidade. Uma pessoa que ficou 15 anos presa, que adquiriu o direito de, juridicamente, legalmente, buscar liberdade, você acha que essa pessoa vai fugir? Não, mas não é o que eu estou dizendo, é o Ministério Público. Não, mas é o Ministério Público que tem hora que delira, ele delira nas hipóteses dele. Você falar para mim que uma pessoa com 66 anos, dos quais os 15 últimos reclusos, vai jogar isso daqui, vai chutar lata desse direito dele, para fugir? Não acredito. Não acredito. Sinceramente, não acredito. João Hernandes Ribeiro, eu acho que será uma pessoa assim, observada, e não estará longe de querê-lo por perto. Porque eu conheço bem, e hoje, por exemplo, eu acho que João Hernandes Ribeiro é uma pessoa assim, não pelo meu conhecimento, mas uma pessoa que faz bem, é uma pessoa agradável, é uma pessoa gostosa de ser estar junto. Então, esse é o conceito que você está aliado de João Hernandes Ribeiro. Obrigada.